Fala, morecos da minha vida, tudo belezinha? Eu sou a Queen Bonnie e estou aqui no meu balão torto porque hoje eu vim te ensinar um bug. Com esse bug você vai conseguir diminuir muito o seu tempo na patinação e ainda deixar o seu nome assim, ó, lá em primeiro no placar. Já deixa o like e bora lá porque não tamo aqui pra perder tempo. Pra começar, bora lá pro robozão porque nós vamos precisar daquela poção de super velocidade. Se você não sabe onde encontrá-la, aqui dentro do robozão tem. É só vir até essas duas naves que ficam aqui perto do Patch Parade e pegar a sua poção. Aproveita e lota a sua mochila com essa poção de velocidade pra você melhorar cada vez mais o seu tempo no bug. Agora partiu pista de patinação. Você vai precisar de uma armadura que voe. Eu vou usar a nova armadura da Gravidade Zero porque ela está disponível pra aluguel. Então todo mundo vai conseguir fazer. Partiu pista e nós vamos subir nessa lateral aqui, ó, da largada. Aqui em cima desse portal de largada. Agora nós vamos pegar a nossa poção de super velocidade e tomar. Você precisa caminhar por esse portal até aparecer o poder da sua armadura. Assim que aparecer o poder, você ativa e sai voando, contornando o local de entrada da patinação. Não passe muito perto, senão vai desativar o seu tempo e não vai dar certo. Você pode testar os limites dessa proximidade sem desativar o tempo e conseguir diminuir cada vez mais os seus segundos. E você pode repetir as suas tentativas até conseguir o menor tempo possível. Foi por isso que eu te falei pra encher a sua mochila com a poção de super velocidade. E lembre de desativar o poder da armadura assim que você estiver chegando que você vai cair mais rápido. Isso também diminui o seu tempo. E aí, gostou do bug? Gostou da dica? Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like nesse vídeo também. Um beijo, amorecos, e até o próximo vídeo. Uau!